Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do bairro de Cajazeiras, lá, é, foi morto após uma troca de tiros com policiais militares. Na madrugada de hoje, ele tava saindo, né, de um festival de música na Avenida Paralela e aí, segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares do Comando de Policiamento em Missões Especiais e do Batalhão de Polícia de Choque, apreenderam uma arma de fogo e drogas na ação. Os PMs foram acionados após uma denúncia de tiros, onde acontecia um evento de trap, né, ao chegar no local, a equipe identificou que um dos ocupantes de um veículo saiu do local em alta velocidade, ou seja, perceberam e aí, no momento que ele avistou a viatura, já sabe, né, ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os militares pediram pra que o motorista parasse o carro, mas é isso que eu tava dizendo, ele seguiu, o suspeito aí atirou contra os policiais, o homem chegou a ser socorrido e levado para o hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, o suspeito, foram encontradas uma pistola e drogas. Tá aí, ó, o material que foi encontrado com este rapaz, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas na região de Cajazeiras, área da décima, não, ali décima é Tancredo Neves, ali é décima terceira delegacia territorial, terceira CIPM, um abraço aí pra todos vocês de Cajazeiras. Então...